Esses camaradas que é casado, pastor, casadinho novo, não pratica, pastor, puxa vida, não tem isso também, né? Antes de casar tá com fogo, aí é casa, casado, casado, antes de casar tem que andar com o extintorno do lado. Olha, sabe o que tá acontecendo? Tem muita coisa envolvendo a falta de desejo sexual dessa geração, você vê uma liberdade sexual que nunca existiu, e ao contrário do que aconteceu na nossa época, a galera não quer fazer sexo depois de uma idade ou de casado. Assim, é absurdo, eu ouço de tudo, gente que troca mulher por causa do videogame, muito, essa molecada aí, prefere o videogame do que a esposa, do que o sexo, do que a família, e tem muita coisa envolvida. A alimentação de hoje prejudica, né? Porque baixa a testosterona, esse tanto de comida, esse pessoal que vive tomando Coca-Cola. Eita, Deus. Tá vendo, né? Não vai comprar muito Coca, não. Só não, mas é Coca Zero, péssima. Ah, Zero não vale, não. Zero pode. A gente fala de tomar Coca. É lá e na veia, na veia, é lá e... Meu Deus, rapaz, nunca tomo Coca quando eu tomo, o pastor vai aqui, ó. Eu falei aqui da Coca só porque eu vi eles tomando Coca hoje. Desceu fresco. Mas não, mas na verdade, essa alimentação de hoje, de um modo geral, essa muita pizza, muito hambúrguer, muito refrigerante e etc. Sabe que tem uma coisa que pouca gente sabe? Nós usamos muito plástico em micro-ondas. E você congela o plástico e você esquenta o plástico. E o plástico, ele tem uma substância chamada bisfenol A. Alguns vêm livre disso, você tem que procurar. Mas a maioria não tira, tem o bisfenol A. O bisfenol A, quando entra em contato com o nosso organismo, a gente não sabe identificar o que é isso. O que é isso? E aí o corpo identifica como um hormônio. E aí pra combater o bisfenol A, ele aumenta a produção de hormônio feminino no corpo. Entendeu? Então quando você pega um copo com um cafezinho quente, aquele plástico, você esquenta o plástico, você congela o plástico, garrafa d'água congelada com sol, tudo isso liberando bisfenol A. Ah lá, Deus! É, aí você vai comendo isso e claro que é uma dose pequena, mas todo dia, todo dia, contato com plástico, 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 você começa a ter muito hormônio feminino, tanto mulheres quanto homens. Vocês, por exemplo, são casados. Eu vou dar um exemplo aqui que eu não sei se é a realidade. Aí, ah, eu vou comprar shampoo e coisa, vou comprar um só pra nós dois. O shampoo de mulher, meu irmão, tem hormônio feminino. Todo produto de mulher tem hormônio feminino. Maquiagem, tintura. Aí você pega, usa. É sério? E aí você vai usando e aquilo vai... Gente, aí é o hormônio daquilo, é a comida, é isso, é aquilo. Então vai dando a baixada. Agora, existe uma coisa que quem está casado e está vivendo isso de homem e não está querendo sexo, maioria das vezes esse cara é viciado em pornografia. Sim. Pode ir atrás. Tem pornografia no meio. No curso que a gente faz na igreja do Homem ao Mássimo, a gente aborda esses assuntos e realmente é isso mesmo. É um dos assuntos que a gente... Mas existe a questão hormonal também. Sim, hormonal. Se você pegar um exame de testosterona de um garoto de 20 anos há 40 anos atrás, é um nível. De hoje é outro. Entendeu? O nível de testosterona, que é o hormônio do desejo sexual, ele caiu muito na moçada. Se você pegar uma foto, observa uma foto de um menino hoje de 10 anos de idade, tira uma foto. E pega uma foto de um menino de 10 anos há 60 anos atrás. Você vai ver que o formato do rosto hoje é mais feminino. Não é uma questão da pessoa fazer isso. Já nasce com isso. Por quê? Porque nós estamos cheios de produto no alimento e etc. Então os meninos nasciam com um cara mais quadrado, mais de homem. Hoje os meninos automaticamente, fora quem ainda trabalha isso, já são mais fininhos, mais afeminados. E isso eu não estou falando de homossexualidade. A pessoa é 100% homem, mas o estilo do rosto hoje puxa para isso. Entendi. Uau. Que doida. Você sabia do shampoo? Do shampoo não. Para desar shampoo. Mas meu cabelo está ficando tão bom, professor. Aleluia, vai parar de usar meu shampoo. Está brilhoso, né? Cabelo crespo. Mas eu ouvi dizer que quem usa muito isso, às vezes dá cãibra. Se você tiver algum sintoma de cãibra na hora, pode ser. Esse é o fresquinho, hein? Veja que é as profetas.